bom pessoal estou mostrando para vocês aqui o nano de 50 litros que por enquanto é só um aquário comum tudo mas eu vou fazer ele virar um nano com samp traseiro então estou só mostrando para vocês aí o início do procedimento tudo eu precisei tirar o vidro trajeiro por isso que ele está assim tombado lá atrás é o isopor de apoio né ele está tombado assim por causa que eu precisei tirar o vidro de trás para colar esse novo vidro aí com uma bota de descida aqui uma bota de descida e aqui é um furo que eu fiz para por a bomba de retorno então ele vai entrar aqui nesse furo a água fazer toda a circulação aqui descer aqui hora que eles descer que ele vai cair por santo que eu colarei fazer todo o tratamento e voltar para cá mas eu estou mostrando o passo a passo então esse daqui é o primeiro passo que eu coloquei o vidro de traseiro eu fui atualizando no decorrer do vídeo bom aqui a segunda parte pessoal aqui eu estou montando o samp ou seja aqui a bota de descida hora que ele aqui eu vou colocar um skimmerzinho aí hora que a água transbordar aqui ela vai cair nesse segundo estágio aqui que é vou colocar a manta perla ali e a mídia biológica aí ela retorna nesse vãozinho aqui e cai aqui embaixo é que onde vocês estão vendo aqui isso aqui é uma caixa de reposição lá no fundo tem o furo lá eu vou colocar uma boia de gravidade quando baixar o nível lá ela soltar água doce e aqui é o retorno então aqui embaixo aqui ó vai a bomba circulação que vai mandar água bomba submersa né que vai mandar água de volta de volta para o sistema essa bomba que eu vou colocar uma bomba de 800 litro horas para fazer uma circulação zinho também nos corais dentro do display então vamos continuar o próximo passo aqui da nosso nano com sangue é bom pessoal agora vamos na mágica né de e tampar o cesto vidro do aquário né para você não ver o samp lá nada não ter acesso eu põe um silicone preto aqui tem que ser anti-septe antifúngico porque senão prejudica os peixes com o tempo ele vai soltando as resina no na água mata tudo você aplica ele pega um pincelzinho um rolinho né e vai fazendo assim ano começo vai parecer que não vai dar certo mesmo mas depois ele vai ele vai moldando e na hora que tiver concluído aqui eu volto com o vídeo tá bom galera bom pessoal aí ó já passei o silicone preto ela fica nessa textura aqui ó fica bem legal texturizado agora esperar secar meia hora secando para dar prosseguimento ainda falta fazer as instalações lá colocar colocar colar o último vidro lá e e finalizar os equipamentos então por enquanto eu só tô fazendo o fundo e aqui fica uma visão legal que você não vê o samp lá atrás né fica só o display mesmo à vista bom senhores agora já tá pronto só falta colar o isopor no fundo já coloquei a água tá pra ficar fazendo o teste pra ver se não vai vazar e depois a gente vai instalar os equipamentos e começar a ciclar bom pessoal finalmente ficou pronto já tô colocando o sistema para bater já e tô usando uma bombinha submersa de 540 litros horas o aquário tá aproximadamente com 60 litros aqui tá bombinha né e ela vai jogar água lá pra cima aqui ó reservatório de água doce e lá todo o tratamento desse aqui ainda vou colocar um pentezinho de acrílico aí para não ter querido descer o peixe aqui tá quem trabalha o skimmerzinho mais pra frente não é necessário agora aqui tá o funcionamento e agora o que vai faltar é a montagem dele a ciclagem tudo e eu vou ensinar vocês a montar um aquário porque o necessário de mim não vou colocar todos os equipamentos que não tem necessidade aí no decorrer do tempo a gente vai colocando os equipamento que é necessário dá uma força no cartão é no canal aí curte compartilha e alguma dúvida aí se ficou sem entender alguma coisa me contate aí e falou galera aqui eu tô filmando ele pela lateral tá ali na tomada ele só para testar depois eu vou virar ele de frente tudo ele só tava lateral para ver melhor disponibilidade dele e aí 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 e aí